Oi, só um minutinho, você já vai ver o vídeo do seu imóvel. Você sabia que aqui na Contenha é possível ganhar dinheiro indicando imóvel para a venda ou para a locação? Venha conhecer mais a nossa campanha Contenha Ganhei, o link está aqui na descrição. E aqui na Contenha é assim, você indica e ganha. Bom dia, sou Luiz da Contenha e Soluções Imobiliárias. Hoje eu venho apresentar para vocês esse belíssimo apartamento. Pessoal, dá uma olhada aqui bacana. O apartamento aqui é completo, literalmente pessoal, muitos móveis planejados. Produtos eletrodomésticos pessoal, o apartamento está completinho. Vidro aqui separando da área de serviços. A área de serviços também tem bastante móveis planejados. Bacana pessoal. Cozinha aqui é linda, decoração top, ficou bem bacana. Cooktop, forno. O apartamento está top pessoal, vale a pena vir conferir. A região aqui também é ótima. Ficou localizada aqui no centro pessoal, de Osasco. Ótima localização, bem próximo de tudo. Aqui temos a sala. A sala é bem ampla. A decoração aqui da sala também é no mesmo estilo da cozinha. Bom pessoal, aqui fora na varanda temos vidro. Bem interessante, o pessoal gosta bastante. Aqui temos a parte da churrasqueira, que não pode faltar. Cantinho do guerreiro. Bom pessoal, aqui no corredor temos os quartos e o banheiro. Aqui à esquerda temos o primeiro quarto. Quarto bem espaçoso. Móveis planejados aqui também. De frente temos o banheiro. O banheiro aqui é completo, com box. O banheiro é bem amplo também. Bacana, hein? Bom pessoal, aqui em seguida temos o segundo quarto. Bom, e por último, de frente temos a suíte. Aqui temos o banheiro da suíte. O banheiro aqui é completo também, com box. Banheiro bem bonito. O quarto da suíte aqui. Bastante móveis planejados aqui também. Pessoal, as paredes, o piso. O apartamento não tem do que reclamar, pessoal. Vale a pena conferir, dar uma olhadinha. O apartamento tá show. Bom pessoal, e é isso. Para mais informações, entre no nosso site e a gente vai uma visita conosco. Estaremos aguardando. Até mais.